E olha, a gente tinha falado, a semana passada a gente trouxe essa informação aqui, eu volto a debater essa informação aqui no Pulseira, porque após muitas reclamações, muitas ocorrências policiais, a rodoviária municipal de Três Lagoas ganhou um ponto fixo de polícia militar. O objetivo é combater a criminalidade na região e no próprio terminal. E olha, como tem crescido a criminalidade ali no terminal rodoviário. Antigamente a população reclamava muito e reclamava bastante, porque ia lá pegar o ônibus e se sentia inseguro, porque eles abordavam as pessoas, eles intimidavam as pessoas ali na praça. Inclusive a nossa reportagem, nós fomos gravar essa matéria que você vai ver agora, nós também fomos intimidados. A sorte é que a polícia estava lá para nos resguardar. Então com os policiais lá, vai acabar cerca de 90% as reclamações e as incidências e ocorrências ali na rodoviária. Eu fui lá e vou trazer para você a informação. Põe na tela do Pulseira. Segurança e tranquilidade. Sensações que os frequentadores do terminal rodoviário de Três Lagoas passaram a ter nesta semana. É que a polícia militar reativou o posto fixo de policiamento no terminal rodoviário municipal. Ótima notícia para a cidade e principalmente para as pessoas que precisavam utilizar o local com frequência e ficavam com medo devido à insegurança, diz o morador. Ah, vai melhorar bastante, viu? Pelo que eu vi aí vai dar uma adiantada boa, porque até antes de ele chegar estava meio bagunçado. Aí ele chegando já deu uma boa resolvida. Vai melhorar bastante, ajuda muito. O senhor acha que com eles aqui vai inibir a ação desses indivíduos? Vai, bastante. Vai dar uma boa ajuda. Vai melhorar muito. De acordo com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos, a ativação do ponto de fiscalização na rodoviária já era uma demanda antiga e que só foi possível realizar com a chegada de novos policiais militares e o aumento do efetivo. Estamos muito contentes com esse reforço de policiamento. E outra modalidade que nós estaremos empregando também, que é uma grande novidade aqui para Três Lagoas, é o policiamento na rodoviária. Certo? Então, tão almejado pela nossa população, nós já tínhamos essa intenção de estar ativando o policiamento fixo ali na nossa rodoviária para que pudesse, de forma, para que pudesse garantir segurança, não só aos passageiros, mas todas as pessoas que ali passam e frequentam estão ali em presença na nossa rodoviária. A Enin é líder de manutenção de limpeza da PAI, instituição que administra o terminal, e segundo ela, para que os policiais pudessem realizar o policiamento no local, a instituição organizou uma estrutura em uma sala reservada com equipamentos e computadores. Foi uma iniciativa que a gente, da PAI, tomou e a gente levou até o comandante para a gente estar arrumando toda a sala, porque foi tudo pela PAI, que providenciou tudo e a gente teve o apoio do comandante Paulo. Quer dizer, a PAI providenciou a sala e o comando entrou com o policiamento? Isso, porque é um ajudando o outro com essa obra, né, porque dessa forma que a gente pode combater esses usuários aqui, porque é a coisa que está até sendo uma vergonha aqui para a rodoviária, é essa praça. O maior problema da rodoviária municipal são os moradores de rua e usuários de drogas que se aglomeram na praça pública que fica em frente ao terminal. Passageiros, funcionários e taxistas são constantemente abordados pelos grupos que causam medo. Algumas ocorrências de roubo e furtos também foram registradas no local. Porque a gente estava tendo muita ocorrência, muita briga, esses pessoal que convivem aqui na praça, os usuários, eles brigavam, eles usavam droga e acabavam vindo prejudicar a rodoviária, onde que os passageiros ficariam com medo, né, das coisas, que eles, transtornos que eles causavam aqui. Porque só da presença da viatura estando aqui, ele já não procura nem vir aqui perturbar ninguém. Então já é uma boa coisa aqui.